Olá, tudo bem? Está acontecendo hoje em Palmeiras de Goiás a campanha de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. A vacinação ocorrerá até às 4 horas da tarde. Estão sendo aplicadas vacinas da primeira dose para pessoas acima de 12 anos, segunda dose para quem está com a data atrasada e terceira dose ou dose de reforço para pessoas acima de 35 anos e que tenham um intervalo de quatro meses da segunda dose. A Secretaria da Saúde também está aplicando vacina contra a gripe em pessoas acima de seis meses de idade. Se você já se vacinou há mais de um ano, pode sim vacinar contra a gripe nesta segunda-feira em Palmeiras de Goiás. A Secretaria da Saúde.